A doença é muito grave, mas eu entro nas guerras para vencer. Normalmente eu ganho, às vezes eu perco, mas eu entro com tudo e eu luto até o final. O Rafael tinha leucemia. Sempre foi um bebê muito calmo, muito tranquilo, nunca tinha tido nada. Esse tipo de bebê que eu levava ele no pediatra todo mês, não teve nem cólica. Aí ele ficou prostradinho, ele tinha feito seis meses na quinta-feira, no sábado que eu achei que ele estava um pouco triste, no domingo um pouco mais triste. Na segunda-feira eu liguei para o pediatra no domingo, na segunda foi feriado, tentei falar com o pediatra, não consegui, o celular desligado. Primeira vez que eu tentei falar com o pediatra fora do horário, eu não consegui falar e aí ele só foi piorando na segunda-feira. Eu não quis levar no hospital porque estava com aquela história de gripe suína e ele nunca tinha tido nada. Eu falei, ah, bom, eu vou esperar terça-feira e de manhã eu levo no pediatra. Só que ele passou a noite péssima, de segunda para terça, foi a primeira noite que eu passei em claro com ele. Ele só queria meu colo, só resmungava, chorava. E aí na terça de manhã ele já estava pior ainda, na terça apareceu umas manchinhas no corpo. E aí eu levei no pediatra, o pediatra logo viu, mas não quis me falar, pediu um exame de sangue, pediu para eu fazer com urgência também e voltar no mesmo dia. Então eu fiz, logo quando eu vi o exame de sangue, fez um ultrassom da barriguinha, também. Logo quando eu vi o exame de sangue, eu vi que tinha alguma coisa errada. E nós chamamos um médico conhecido em Belo Horizonte, muito renomado, que ele foi até o pronto-socorro, antes a gente estava aguardando a internação. Ele olhou o hemograma do Rafael e ele deu uma sentença. Ele falou assim que ele realmente estava com leucemia, que deveria ser uma leucemia muito grave e dificilmente o Rafael resistiria à quimioterapia, que era uma questão de dias, que ele não ia aguentar. Meu marido ligou aqui no Boldrine, marcou um horário. Aí com isso, meu marido falou assim, eu posso trazer segunda, terça? Ela falou assim, vocês podem trazer segunda, terça, mês que vem, amanhã, daqui a uma hora. O tempo é seu. Quanto mais demorar, mais força o inimigo ganha. E no dia seguinte a gente estava aqui com ele. Eu não esperava encontrar nada. Nessa hora a gente não pensa em absolutamente nada. Eu só pensava nas palavras da doutora Silvia. Eu sabia que eu estava vindo para uma guerra, eu não sabia se ia ser fácil, se ia ser difícil. Eu sabia que eu estava vindo e que eu ia vencer, que a gente ia vencer. Agora, como ia ser, não dava para pensar. Eu acho que se eu pensasse, eu não ia sair do lugar. O meu encontro com o Boldrine foi assim, é surpreendente até hoje. Porque eu acho que não existe lugar. Tem gente que fala comigo que Boldrine é um dos melhores hospitais do Brasil. Eu acho que é mais, que vai além. Porque o meu filho teve muita reação à quimioterapia por ser um bebê. A quimioterapia foi muito forte. Ele teve muito efeito colateral. E depois de mais ou menos um mês que a gente estava aqui, ele foi para a UTI. Foi para a UTI e o médico da UTI falou com a gente que estava muito complicado. Ele foi logo entubado. Você já imaginou um bebê de sete meses. Ele foi entubado e o médico falou, olha, é muito grave. Prepare-se para o pior. Mas ele não deu nenhuma sentença. Aí, no dia seguinte, estava a minha família toda aqui. E a doutora Silvia, ela fez o que ela prometeu. Ela lutou. E fizeram um procedimento no Rafael, que não é muito comum. E me avisaram que eles achavam que... Eles não sabiam o que acontecesse. Aí ele reagiu. E para a surpresa de todos, ele melhorou. Ele superou isso. E uma semana depois, eles desentubaram o Rafael. E o Rafael ainda ficou mais uns dias na UTI. E venceu essa. Ele está com um ano e um mês. E nós descobrimos a leucemia. Ele tinha acabado de fazer seis meses. Hoje eu cuido do Rafael. Ele ainda está em tratamento. Então, nós somos de Belo Horizonte. Então, nós viemos para cá. Atualmente, eu fico por conta dele. Viver cada dia. No dia que o Rafael foi para a UTI, e o médico falou que... Falou que o Rafael tinha poucas chances, que estava muito grave. Parece que todas as diferenças e todos os problemas acabaram. E hoje, a gente segue com outra cabeça. Às vezes, um começa a falar assim... Nossa, o cara fechou meu carro aqui. Quase que eu bati. Aí eu falo com ele. Falo, Gu, deixa isso para lá. Ele, ai, você tem razão. Então, é um chamando a atenção do outro o tempo todo. Várias vezes, ele fala... Tati, você está nervosa com isso? Olha que bobagem. E eu falo... Nossa, você tem razão. Então, parece que a gente ficou ainda mais unido. E realmente, esse problema do Rafael, ele mostrou para a gente o que realmente é importante. O tanto que a família é importante, o tanto que a união é importante, o tanto que o amor é importante. E o tanto que a gente deve valorizar a vida. E estar lá dentro do boudrinho todo dia, que quase todos os dias eu estou lá. É ver o que é problema de verdade. Os problemas do dia a dia... O problema que todo casal tem de rotina, de dinheiro, de qualquer coisa, são tão pequenos. Mas são tão pequenos... Que eu espero que isso que eu vejo, que eu sinto hoje, todos os dias... Eu consiga continuar sentindo para o resto da vida. O boudrinho é um lugar muito especial. Primeiro porque eu acho que as pessoas trabalham lá. Lá é um lugar onde só tem médicos, enfermeiros e a equipe toda. É muito competente. Eles passam muita segurança para a gente. E eles trabalham com muito amor. Eles têm muito amor, muito carinho. Mas acima de tudo, o que mais me surpreende no hospital, é que lá não tem diferença. De quem tem dinheiro, para quem não tem. Não tem diferença nenhuma. E eu acho que só se consegue isso por causa das doações. A partir do momento que entrou no boudrinho, é sinal que Deus já está de mão dada. Porque a gente não cai aqui à toa. Já é uma coisa muito boa. Para a manutenção de suas atividades e aquisição de equipamentos de ponta e para o tratamento, O boudrinho conta com o apoio da comunidade, que contribui com cerca de 44% da receita do hospital, através de doações. O que reafirma da prevenção à reabilitação. O boudrinho é da comunidade. Dê uma mãozinha. O boudrinho é da comunidade.